Tem a cara da gente, aquele som diferente Que faz o nosso dia a dia se alegrar E sempre na frente, fazendo nossa corrente Do bem e da alegria se espalhar Vem, vem pra cá, vem, vem pra Caraíba Solta esse sorrido no rosto e vem Basta essa alegria na cara e vem pra cá Vem pra Caraíba, vem pra Caraíba No carro, no trabalho ou em casa, vem Basta esse volume no topo e vem pra cá Vem pra Caraíba, vem pra Caraíba Com nossa sintonia, com toda a energia A gente no comando, vem com tudo, vem pra cá Vem pra Caraíba, vem pra Caraíba Vem com nossa sintonia, com toda a energia A gente vem que vem que vem com tudo, vem pra cá Vem pra Caraíba, vem pra cara Vem que vem com tudo, vem contagiar Chega que chega trazendo que nossa alegria vai se espalhar Vem, 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 vem Vem pra Caraíba Este recado é pra você que está construindo Ou está precisando fazer alguma obra, reforma ou pintura na sua casa E não tem a ferramenta certa Na casa do construtor, você pode alugar vários tipos de equipamentos Furadeira, máquina de pintura, andames, escadas, betoneiras, marteletes e outras Alugar é muito fácil Você usa o equipamento pelo tempo que precisar E só paga por isso Avenida Santos Lopes, Centro de Irecê WhatsApp sete quatro nove 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 zero cinco meia zero 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 O esquenta de outono e inverno da Master chegou Pra você ter acesso antecipado ao melhor da nova coleção São milhares de novidades com tudo o que você precisa pra arrasar nas tendências Este ano com uma novidade especial Master Cashback A cada duzentos e cinquenta reais em contas Você ganha trinta pra continuar comprando Comprou, ganhou E pode ser quantas vezes você quiser Mas vem logo que são poucos dias O melhor da moda com cashback pra você Só na Master Magazine A melhor festa universitária está de volta Chopada Média Chopada Média Com Lauzinho Santos, Naldinho e Léo Rios E diretamente de Salvador Forró do Tico Forró do Tico O melhor forró universitário da capital Corra e adquira o seu ingresso na Quero Iphone Taço Iphone Dental Média e em Lapão Império das Bebidas É aberto ao público Dia vinte de abril em Lapão No Vale do Angico O melhor espaço de eventos da região de Irecente Chopada Média Você sabe que a Holística tem a melhor internet da cidade E agora na Copa de Futsal Caraíbas dois mil e vinte e quatro Estaremos prontos para transmitir os jogos com a melhor conexão Não percam o segundo dos lances emocionantes Junte-se a nós e aproveite cada momento com a Holística Holística conectando você ao melhor do esporte Na Cidade Sol A sua viagem para Salvador É no conforto dos novos ônibus Double Deck G8 Os mais completos Com serviços leito e semi-leito Para você viajar Compre no site cidadesol.com.br Ou app E parcele suas passagens Em até seis vezes sem juros Você que procura um espaço Para realizar eventos particulares e corporativos Conheça o Caraíbas Hall No terceiro andar do empresarial Deputado Nobelino Dourado Filho Prédio da Rede Caraíbas de Comunicação Caraíbas Hall Um ambiente completo Com requinte e sofisticação Acessibilidade através de elevador Cozinha industrial Climatização Isolamento acústico Cadeiras, mesas Diversos móveis E tudo de som e iluminação Para o seu evento Caraíbas Hall Telefone sete quatro nove 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 dois um Quarenta e oito oitenta Para saber mais Siga Arroba Caraíbas Hall No Instagram Vem ver Que festa bonita Vem ver Venha para a Feira Agropecuária de Morro do Chapéu Dias dezenove, vinte e vinte e um de abril No Parque de Exposições Shows de Itairone Limão com Mel Cavaleiros do Forró Luana Matos E muito mais Chega pra cá que vai ser bom demais Morro do Chapéu O amanhã é agora Atenção mamães e papais Na BBC A loja top de Irecê Você encontra o enxobal completo Com as melhores marcas e preços Visite-nos hoje mesmo Avenida Coronel Terencio Dourado Trezentos e noventa e dois Em frente à Secretaria de Educação Loja Matriz Rua Melquia Desmoitinho Cento e onze No centro da cidade Siga-nos no arroba Bebê e Cia dois mil e cinco Imagem diagnóstico Qualidade em saúde ao seu alcance Há vinte e nove anos Prestando serviços de excelência Em Irecê e região Nutricionista Enfermeira obstetra Fonoaudióloga Otorrinolaringologia Psiquiatria na infância e adolescência Clínica médica Pneumologia E nutrologia pediátrica Agente seu exame ou consulta Pelo WhatsApp sete quatro nove 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 sete cinco Oito nove cinco Cuide de você e da sua família Com a Farma Jean Entrega grátis na compra do medicamento Serviços de doação de absorventes Para mulheres carentes Através do programa Farmácia Popular Farma Jean Avenida Tertuliano Cambuí Um meia dois Sete quatro nove nove oito Zero três zero zero cinco sete E o teu dia a dia Com muito mais sabor Biscoitos pra filha Alegria e amor Biscoitos pra filha É pra gente É tudo isso Feito com amor pra você Biscoitos pra filha Biscoitos pra filha É saboroso É crocante É fininho Biscoitos pra filha Biscoitos pra filha Muito mais sabor Que delícia Biscoitos pra filha Feitos com amor Central Gráfica Rápida e Fardamentos Na Rua Regi Milha Centro de Irecê WhatsApp sete quatro nove nove oito zero cinco Trinta e oito Trinta e oito Central Gráfica Rápidas e Fardamentos Ô, né? Cê viu aí? A Copa de Futsal da Caraíba Vai brocar, vô? Hoje E eu não vi, velho E o patrocínio forte É do atacadão dos pisos, pai Aí sim é golaço certo Copa de Futsal Caraíbas e atacadão dos pisos Aí é barril dobrado A comunicação mudou Não dá mais pra usar a velha fórmula De só falar de preço, produto e promoção, né? Você tem que se unir A gente que sabe produzir conteúdo De prestação de serviço pra população E disso eu entendo E disso eu entendo Seja um patrocinador do Acontece Lá em Casa O programa de entrevistas sobre saúde e bem-estar De maior sucesso da região Ligue na Caraíbas agora e feche patrocínio com Acontece Lá em Casa O programa que te ajuda a viver melhor Vendas três meia quatro um três dois quatorze Tô te esperando Tô te esperando Sem som ser três um meia Cem vírgula sete megahertz Caraíbas FM A primeira em seu coração Tem mais som, música e informação O melhor de outra cidade Caraíba Os temas mais polêmicos da atualidade As divergências políticas O ponto de vista do ouvinte No ar, boca do povo Boca do povo A notícia, a informação precisa A realidade dos fatos Sem maquiagem Jornalismo sem máscara Tá na boca do povo Tá na boca do povo Boca do povo Boca do povo É o povo no rádio Dezessete horas mais onze minutos Na grande liceia você está com o programa Boca do Povo Agora chegando aí pra preenchimento da grade Da Rádio Caraíbas Gigante da comunicação Alô você O programa mais esperado Final da tarde Já está contigo aqui É o meu É o seu É o nosso programa Boca do Povo Na central técnica Jefferson Messias Na ilha de produção Nosso amigo Ícaro Dourado Na supervisão de Marcos Vinícius E você está onde? Está em casa? Está nos ouvindo? Muito obrigado antecipadamente Pela sintonia Pela audiência Você que está no seu carro Muito obrigado pela A carona que nos dá Você está no trabalho Ligadinho aí Não pode abrir a imagem Mas está com o rádio ligado aí Aqui é É a TV rádio A rádio que virou TV Certo? E eu vou mandar um recado pra você Olha Atenção Atenção Ei Atenção Atenção você que acabou de se aposentar E quer fazer empréstimo consignado Em uma instituição segura Ah isso qualquer um quer né Pois é Vou lhe dar uma dica agora O lugar certo é o Banco HB Além da credibilidade Da confiança Só no Banco HB você consegue emprestado Meu amigo Vinte e quatro mil e quinhentos reais Com suaves parcelas de quinhentos e noventa e três E tem mais Neste mês de abril Quem fizer qualquer empréstimo A partir de dez mil Não é sorteio Não vai depender de sua sorte Você vai ganhar Na hora um aparelho de medir pressão arterial Novinho em folha O Banco HB fica onde então Gilmar? Fica na rua do INSS Número sete e três E atende também a domicílio Gostou? Então chame no zap Sete e quatro nove 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 vinte e oito Vinte e um Vinte e seis Sete e quatro Nove 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 vinte e oito Vinte e um vinte e seis Dá até pra você decorar Não dá? Nove 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 É vinte e oito Vinte e um vinte e seis É o Banco HB Lá vai estar Lucas Vai estar o Matheus Felipe Todos Aguardando você com aquele cafezinho gostoso E aquele pedacinho de requeijão É no Banco HB Tá aguardando você É por isso que eu recomendo Agora conversando mais uma edição do Boca do Povo Daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui Primeira pesquisa Registrada É claro só pode sair agora se for registrada Estamos sob o efeito da lei Nove cinco zero quatro Certo? É primeira pesquisa saindo aqui em Canarana Meu amigo Cássio Primeira pesquisa saindo Vamos conhecer os números Desta pesquisa Como está a movimentação das placas tectônicas Lá em Canarana Boa tarde meu amigo do Bigodão Boa tarde Dilma Oliveira Boa tarde você que está acompanhando a gente Pela frequência cem vírgula sete Muito obrigado aí pelo seu carinho Muito obrigado aí pela sua audiência Iremos aqui até as dezoito horas viu Até as dezoito horas Com as principais informações direcidas Da região da Bahia Do Brasil e do mundo Aqui a nossa cem vírgula sete Olha você que está aí Através da redes sociais Acompanhando a gente pela Caraíbas Web TV Você que também está acompanhando a gente Pela frequência cem vírgula sete A partir de agora O que foi fato, manchete, notícia e informação Você confere agora em primeira mão No balanço geral da grande direcê Que é o meu, que é o seu Que é o nosso Boca do Povo Quem estiver aí pela Caraíbas Web TV Já sabe, ativa o sininho Dê aquele mega super hiper like Porque se ativando o sininho Você vai estar recebendo Todas as notificações Aqui da rede Caraíbas de comunicação Dilma, quero iniciar o jornal De hoje falando De um acidente Na noite de ontem Lá em Jacobina Um grave acidente Entre uma ambulância da Secretaria de Saúde De Jacobina E outro carro Que deixou três pessoas feridas Três pessoas feridas Nessa noite de terça-feira E aqui eu quero trazer Um reflexão novamente O que está acontecendo Nas rodovias Da região de Ircê Da região de Jacobina Nós tivemos o episódio De conterrâneos nosso Aqui Direcer lá no oeste da Bahia E a gente Quer trazer esse debate Porque sempre A gente desgastar O máximo possível Esse tema Sobre os cuidados Que as pessoas Devem tomar Ao se dirigir Até uma 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 viagem Se adentrar Em um carro Porque realmente Hoje não está fácil Hoje nós Adentramos num carro E a gente Não sabe Que de fato Pode acontecer Nas rodovias De nosso estado Nas rodovias Federais Nos rincões Desse país E a gente Quer trazer esse debate Porque é um debate Muito importante Vou trazer todas as informações Daqui a pouco Vamos também trazer Aqui Que os professores Da Universidade Estadual Da Bahia Paralisam as atividades No dia de amanhã Certa amanhã Quinta-feira Dia dezoito Os professores Da Uneb Da Uefes Da UESB E da UESC Realizarão Paralisações Das suas atividades Acadêmicas No dia de amanhã Em todo o estado Aí por Vinte e quatro horas Certo E vou trazer também Rapaz Daquela série Que a gente acha Que nunca mais Que nunca na vida Da gente Quanto jornalista Radialista A gente vai ter que repercutir Uma mulher de mar Foi detida hoje Em uma agência bancária Em Bangu Isso está viralizando Nas redes sociais Isso foi ontem Né E aí ela levou Um cadáver Um senhor de idade Já morto A uma agência Bancária de Bangu Na zona oeste Do Rio de Janeiro Pra tentar sacar Em nome das vítimas Um valor de dezessete mil reais Pedir pra produção Preparar aí O professor já colocou Olha lá Pasmem Pasmem Pra esse vídeo Que a gente Está Passando neste momento Nossa Caraíba Azul Aquele azul ali É o senhor Morto Você que não está no youtube Vai lá pro youtube Pra você ver Que cena Deplorável Certo Que cena triste A gente pensar Que no século 21 Exista pessoas Que colocam o senhor Certo Já morto Em uma cadeira de roda E vai Na maior naturalidade Possível A uma agência Bancária Tentar Sacar Dezessete mil Reais Desse senhor O SAMU Foi acionado E constatou Que o estado Da vítima Identificado Como o senhor Paulo Roberto Braga De sessenta e oito anos E que Aparentava Ter morrido Coisa de duas Três horas atrás De quando ela chegou Lá na agência Bancária A polícia Apura a causa Da morte O real parentesco Dessa mulher Que foi envolvida Nesse episódio Segundo a polícia civil De Bangu Em nota enviada Aos sites Do país A mulher foi autuada Em flagrante Por tentativa De furto Mediante fraude E Vilipêndio Né Gilmar Tem a questão aí Do vilipêndio É o cadáver Aí o estelionato O estelionato Com outro crime Vilipêndio De cadáver Ele vai pegar Uma pena aí De doze anos E o idoso Infelizmente Foi encaminhado Em M.L. Instituto Médico Legal Para análise Posterior Fazer de fato Todas as tratativas Toda a polícia Apurar A causa Da morte Desse idoso Mas É o país O Brasil Se não for o Brasil Ele vai ter que descobrir Outro país Para ser Brasil novamente Porque Nem os pobres Dos mortos Quando morrem Estão livres Dos golpes Nesse país O Brasil Só conserta Quando botar O primeiro nome Certo Você sabe qual é o primeiro nome? Como? Pau Pau Madeira Brasil No lombo dessa negada Cássio Imagina só A defesa dessa mulher Que tu falou aí Da Érica A defesa da Érica Agora Que já tem um vídeo aí De ela na delegacia Aguardando o delegado E ela dando risada Lá dentro Como se nada Tivesse acontecido A defesa agora Contesta Aversão Da polícia E afirma Que o idoso Chegou vivo Na agência Vivo Érica de Souza Vieira Nunes Foi presa Em flagrante direito Na tentativa De furto Mediante Fraude E vilipênio De casar Ela disse Ser sobrinha E cuidadora De Paulo Roberto De 68 anos E tentou sacar Dezessete mil reais Olha Em dois mil e vinte Ela levou Dezessete Do auxílio Depois Levou mais Sete mil Do Bolsa Família E depois foi colocada Para fora Porque ela não se enquadrava Quer dizer Os golpes já vêm daí Meu amigo Os golpes já vêm daí Então Como ela fez O empréstimo desse senhor Né Ela teve que levar A agência Para assinar Meu amigo Teve que levar A agência Para assinar Agora O cara morto Ela tentou enganar A família Do senhor Os funcionários Do banco Que não acreditaram Filmaram Essa filmagem Foi feita Lá pela A funcionária Do banco E também Dá o golpe No governo federal É A mudança Que tu fala É essa A mudança Não Tem que ser Pau Brasil Agora É de lascar É de lascar Realmente Me perdoe O linguajar Mas é porque É de lascar Mesmo O que a gente Passa O que a gente Que trabalha Com imprensa Assiste E vê de informação Diariamente Gente Não é Não é possível Uma pessoa Levar Certo Um idoso Morto 68 anos Em uma cadeira De roda Ficar de frente Com um técnico Analista bancário Para querer Tirar uma vantagem Para querer dar um golpe Certo Em alguém Que já está morto Em alguém Que já partiu Para outro plano Esse é o Brasil Esse é o país Que nós vivemos Certo E parece Que ela está Na maior naturalidade Tranquilidade Parece que o senhor Está vivo Certo Parece que Que ela Não sei Se ela tem algum problema É mental Não sei o que está acontecendo Com essa mulher Mas ela saiu De uma forma Descaradamente Certo Sem nenhum tipo De preocupação Colocou esse senhor O senhor Paulo Roberto Braga De 68 anos Colocou na cadeira E se picou Para frente da agência Entrou Adentrou dentro da agência Na maior tranquilidade Isso aconteceu Na zona oeste Do Rio de Janeiro E olha E ainda querendo Colocar a mão Do pobre Do coitado Do velho E mandando Conversando com o difunto Bota o dedo aí Conversando com o difunto Bota o dedo aí O Cássio Informação De imediato Chega agora Para o boca do povo A comunotícia Não está ainda No seu Complemento Mas chega A informação De que a polícia Cancerou um CPF Agora No Coperecer A polícia Derrubou um Agora No Coperecer Não temos informações Vamos aguardar ainda Nossas fontes Né A própria polícia Nos mandar alguma coisa Aqui Mas tem imagem aí Da casa Onde a polícia Foi fazer Uma diligência E Alguém lá Perdeu Deixou de respirar Deixou a respiração Né Meu amigo Ica Dourado Na produção aí Vai soltar aí a casa Aqui no Coperecer Fato aconteceu agora Por volta das 17 horas Por volta das 17 horas E é aquela coisa Se você revide Quando a polícia A própria lei diz Usa-se a força necessária Para te conter O exaltado Aí ó Naquela casa ali Alguém filmando Aqui de uma outra casa De longe A movimentação A polícia Entrando na casa Lá ó Saindo Ali Teve Um CPF Cancelado Cássio Né Teve um CPF Coperecer Coperecer Me parece que a viatura Da polícia civil É polícia civil Ou é PM Acho que é civil É civil É polícia civil Polícia civil Polícia civil Vamos trazer daqui a pouco Todas as informações A gente vai Vai ficar aqui acompanhando Vai ficar aqui ligado Para ver de fato O que aconteceu Né Mas me parece O confronto Né João Neste momento Agora a tarde Né Confronto aí Da polícia Com Com É Com esse pessoal aí Que ainda A gente não tem aqui É confirmação Do que de fato Possa ter ocorrido Agora o que A informação é que chega Que tivemos uma baixa aí Né De Nessa troca de tiros É um CPF cancelado Aqui na Coperecer Em Na cidade de Irecê Então daqui a pouco A gente vai trazer Maiores informações Com Gilmar Oliveira Durante todo o jornal Aqui Do Boca do Povo Agora Dezessete horas E vinte e um minutos Cinco e vinte e um Atenção Olha Os professores Das universidades estaduais Da Bahia Paralisam Suas atividades Nessa quinta-feira Dia dezoito Viu Quinta-feira Dia dezoito Os professores Da Uneb E das demais Universidades estaduais Como EFES UESB UESC Realizarão paralisação Viu Salim Amanhã Então amanhã Não tem aula Viu Amanhã Em todo o estado Por vinte e quatro Horas Na quinta-feira De dezoito Com protesto O movimento docente Que é o movimento dos professores Somará força A outras entidades Sindicais Da frente única De servidores públicos Baianos Que também estarão Paralisadas No mesmo No mesmo dia A manifestação Terá concentração Às nove horas Em frente A governadoria No centro Administrativo Isso não é só na Bahia Não O Brasil todo Universidades federais Devido Devido a um corte Que foi feito Pelo governo federal A instituição Quer dizer Cortar dinheiro Da educação Pra mim Já é uma dor Na pele Mas esse corte aí Existe essa movimentação Atenção Estamos lá No ano eleitoral Vamos trazer aqui A casa também A primeira pesquisa Oficial Nesse ano eleitoral De Da região de Lice Ela aconteceu Em Candarana Ela aconteceu Em Candarana É Uma pesquisa Que traz A pesquisa estimulada Né Feita Pela A ampla Pesquisa feita Pela ampla É E a pergunta Foi a seguinte Em quem você Votaria para Prefeito de Candarana Caso as eleições Fossem realizadas Hoje E aí E os candidatos Foram esses Aí passa o nome Dos candidatos E aí nós temos aqui O resultado da pesquisa Pesquisa registrada No cartão eleitoral Teremos aí Por exemplo Não soube Não sabe E não opinou Doze vírgula seis por cento Essa é a margem alta A casa Não acho que está tranquilo Doze vírgula seis por cento Branco e nulo Cinco vírgula um por cento Branco e nulo Aí nós temos agora Jó Elson Saiu Com seis vírgula nove por cento Seis vírgula nove por cento Maninho Que é o candidato Do prefeito Zenir Vem de lá De Salobro Está com dezoito Vírgula um por cento Quer dizer Nota-se de que a diferença Entre Jó Elson E Maninho Está três vezes Né Cássia Jó Elson está com seis E Maninho com dezoito Três vezes mais E Marleide Marleide Candidato do PT Lá Está com Cinquenta e sete vírgula três por cento Cinquenta e sete vírgula três por cento Temos aí Cássio O registro Desta pesquisa Como BA Zero dois Vinte e quatro De dois mil e vinte e quatro A empresa foi Ampla pesquisa Foi feita no período De doze a três A treze De abril De dois mil e vinte e quatro Margem de erro Quatro vírgula dois Quatro vírgula zero Para mais Ou para menos Repetindo O número de registro BA Zero dois Duzentos e quarenta e um Foram ouvido quantos eleitores É Zero dois Duzentos e quarenta e um De dois mil e vinte e quatro Aqui Cássio É É o que nós temos aqui O Amostrade aqui Que chegou pra nós Da ampla pesquisa Não traz o número de De Do universo Pesquisado né Não traz Aí tem aí Aí a Aqui não dá pra ver não Cássio O número da pesquisa Não sei a produção tem aí Tem Tem aí o número de De pesquisados A gente completar aqui Pra gente trazer a coisa Ao pé da letra Agora Cássio Você nota de que Olha o que O que dá na Na situação Uma lei de Na eleição passada Já tinha dado ali Quinhentos e oitenta e três Quinhentos e oitenta e três Quinhentos e oitenta e três Pesquisados Quinhentos e oitenta e três Entrevistas Que é considerado Os questionários Entrevistados né Então Quinhentos e oitenta e três Pessoas participaram Dessa pesquisa Vai dar uma margem De quatro vírgula zero Lá no município de Canarana Entre os dias doze E treze De abril De dois mil e vinte e quatro A gente tem aqui Pra fazer um detalhe Eh em duas coisas Nessa primeira Inclusive essa pesquisa É a primeira pesquisa Registrada No território De identidade Direcê Na região Direcê Essa é a primeira Pesquisa registrada Com o número Zero dois Dois quatro um Barra dois mil e vinte e quatro Que nós temos aí Uma larga Frente Vantagem Da pré-candidata A prefeita Marley de Oliveira Que já disputou Eleição Eh em dois mil e vinte Contra o atual Prefeito Zeny Com uma vantagem De chegada Mesmo com ventos Adversos Ela deu inclusive Uma diferença mínima Para a vitória De 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 Zeny Né? De Zeny Valde E as eleições As eleições De dois Vou trazer também O panorama Eh das eleições De dois mil e vinte Isso é só pra vocês Entenderem um pouco Certo? Porque nós estamos Falando aqui Eh de uma margem Aqui de cinquenta Cinquenta e sete ponto Três Para Marleide Cinquenta e sete ponto Três para Marleide Dezoito ponto um Para Maninho Certo? Maninho Eh de Salobro De Salobro E estamos falando Com um percentual De seis vírgula nove Para Joelso Branco e Nulo Apresenta o cinco Ponto um Não sabe ou não Opinado Doze vírgula seis Então É um dado Que mostra realmente Né? É um corte Porque assim gente A pesquisa Ela é um corte momentâneo Ela é um corte Do dia É um retrato Quando você tira uma foto Aqui é a foto de hoje Se você tirar uma foto Amanhã você já está mais velho Você já está amanhã Já choveu Já deixou de chover Então é o retrato Do momento Ah vai dar isso Vai dar isso No dia da eleição Dia seis de outubro Ninguém sabe Agora o recorte hoje Cinquenta e sete ponto Três A Marleide Que na minha opinião O PSD Fez uma grande loucura Em Canarana Certo Você No caso O deputado Ricardo Que não analisou o fato Né? Você tinha uma Uma candidata Que foi Candidata na última eleição E teoricamente Gente Ela teve quarenta por cento Dos votos Acredito que o PSD Eu não sei o que está O que está chegando É As falas que estão chegando O diretor estadual do PSD A gente não sabe o que está acontecendo De fato Porque Nós A região Nós temos aqui na região Dois episódios Que não dá pra entender O que de fato acontece Com o PSD estadual Quem é que está alimentando Essas falas Para o senador Otto Alencar De retirar Primeiro A candidatura de Marley De tirar o Marley Marley foi expulsa Do PSD Certo Marley foi praticamente Expulsa Do PSD Sim, sim Deu sorte que ainda Encontrou Guarida No PT Certo E é pré-candidata Pelo PT hoje E lá em Betitá também A gente não entende Até hoje O porquê que a prefeita Nilvinha Não teve a prerrogativa De ir para a reeleição Também pelo PSD A gente discute Muito a questão De mulheres na política E tudo mais E a gente tem Duas candidatas Com potenciais De ser candidata Tanto em Betitá Tanto em Canarana E que o PSD Retirou do cenário Certo Praticamente Disseram aqui Não ó Um aqui já é prefeito Que poderia ser Naturalmente Ir para a campanha De reeleição Se ganhar ou se perder A gente não sabe Isso faz parte da política Se todo mundo tivesse Uma bola de cristal Para saber Ah vou me candidatar Eu vou ganhar Eu já ganhei a eleição Já perdi a eleição Ninguém tem bola de neve Para saber Mas assim Você retirar Como o partido fez Em Betitá E fizeram também Em Canarana Tirando dois quadros Do partido Uma que já é prefeita E a outra Que já teve Quarenta por cento Dos votos Na última eleição Quanto não Menos de quarenta Teve uma votação Expressiva Trinta e quatro E que não pode E que não pode Nem disputar a eleição Agora como pré-candidato Pelo PSD É algo que Aparentemente A gente não sabe O que é que está chegando Aos ouvidos Do senador Ota Lenká Presidente estadual Do partido E a gente não entende Também Que vai ser Uma salada mista É uma É uma guerra De quebra de aço Uma guerra De queda de braço Que vai acontecer Na região Entre o deputado estadual Cafu Barreto Deputado estadual Ricardo Rodrigues Mas Cafu está Aponendo mais leis lá Sim E Ricardo está com o Joel E ambos do PSD É Se você for para Ibititá Cafu tem uma candidatura própria O PSD vai ter candidatura própria Já Ricardo lá está ligado a Chiquinho Certo? O ex-prefeito Chiquinho está aqui em partida É Chiquinho de solidariedade Aí você tem um candidato Dentro do partido Aí um deputado está de um lado Deputado está de outro Se você for para São Gabriel Do mesmo jeito Cafu apoia a candidatura De Juninho Que é a candidatura de Porto Já não sei como é que vai se posicionar Ricardo O PSD está do outro lado Que tem a presidência De Ninho e de Enoque Certo? O padre Francisco É Filiou-se ao PSD Certo? Filiou-se ao PSD Se coloca também como pré-candidato Como o Ninho também Coloca isso aí como pré-candidato Lá já tem a Arido Gás Que é da rede Inclusive essa semana tirou foto Sim, aí é Gabriel 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 Certo? Então a gente quer saber O embrólio do PSD Que vai ser na Agora Essa decisão Do PSD em Candorano Não foi intelejeitão O PSD em Irecê O PSD em Irecê Com Ricardo Está com o Murilo Cafu está com o Figueiredo É Certo? Então vai ter esse embate aí Político O Ibaí Me parece Que Por exemplo Se você for para o Ibaí Eu não tive declaração ainda Do próprio deputado Ricardo Rodrigues Mas o prefeito O prefeito Birinha Votou Em Cafu Para deputado E a turma Que foi votado Que votou em Ricardo É a oposição Inclusive Pedro Rocha Pedro Rocha Hoje candidato do PT lá Foi votou A turma dele O time de oposição Votou em Ricardo Então perceba Ricardo tem uma semelhança Uma aparência ali com o grupo Uma proximidade De oposição De oposição Em o Ibaí A Birinha Já o deputado estadual Cafu Barreto Já tem uma aliança Uma relação Pessoal e política Com o prefeito atual Então são embrólios Jumar Que a gente não sabe Como vai ser o fechamento Dessa eleição Certo? Não vai ser o fechamento Dessa eleição Porque o PSD Ele está tomando aí Certas atitudes E decisões Partidais De algum município Que não traz a unidade Que não traz A unidade Efetivamente Em torno De um candidato único É e pra você Parece que está Bem solto nesse sentido É e parece O que diz a pesquisa agora aí Lá em Canaral Por exemplo O candidato do PSD Só tem seis vírgula Poucos por cento Seis ponto nove É Pois é Que é do PSD Então vamos aguardar Vamos aguardar Eu sei que se a primeira pesquisa É um levantamento É uma pesquisa É pelo instituto A pesquisa ampla Pesquisa ampla E a gente vai aguardar O que de fato Pode acontecer Parece que já já Vai estar saindo uma Nerecê É apenas a primeira Pesquisa registrada No No âmbito do município Da região de Irecê No âmbito do município De Canarana Certo? Marleide Pontua com Cinquenta e sete ponto três Maninho de Salove Com dezoito ponto um Seis vírgula nove Para Joel Somatos Irmão Do prefeito Elmo Vaz Aqui de Irecê Cinco ponto um Votariam branco O nulo e doze vírgula seis Não sabem ou não quiseram opinar Tá bom? Dezessete horas e trinta e sete minutos Cinco e trinta e sete Vamos para um recadinho da Caraíbas Voltamos já já Boca do povo A notícia A informação precisa A realidade dos fatos Sem maquiagem Jornalismo sem máscara Você precisa fazer exames laboratoriais? Agora em Irecê você tem um dos maiores laboratórios da Bahia Laboratório Análise Uma empresa com quarenta e quatro anos de tradição Somente fazendo exames de análises clínicas Um espaço novo e aconchegante na Praça do São João Ao lado da Secretaria de Saúde Laboratório Análise Anota aí o nosso Telezap Zero oitocentos Zero zero dois Quatro mil Laboratório Análise Na Praça do São João Em Irecê Experimente ser nosso cliente Você vai gostar A peleja é contra o mosquito da dengue Neste combate a Prefeitura de Irecê segue firme Com a unidade Sentinela no Hospital Municipal Exclusiva para pessoas com sintomas de dengue Estamos passando por uma epidemia e todo cuidado é necessário Os serviços contam com atendimento médico e de enfermagem Hidratação venosa, medicações de urgência e exames laboratoriais A unidade Sentinela está aberta todos os dias da semana Das sete da manhã às sete da noite Se necessário as equipes de saúde estarão prontas para te atender Mas lembre-se Esse combate é de todos Não deixe o mosquito fazer morada em sua casa Prefeitura de Irecê A prefeitura que mais trabalha na Bahia Você que procura um espaço para realizar eventos particulares e corporativos Conheça o Caraíbas Hall No terceiro andar do empresarial deputado Nobelino Dourado Filho Prédio da Rede Caraíbas de Comunicação Caraíbas Hall Um ambiente completo, com requinte e sofisticação Acessibilidade através de elevador, cozinha industrial, climatização, isolamento acústico Cadeiras, mesas, diversos móveis e tudo de som e iluminação para o seu evento Caraíbas Hall Telefone sete quatro nove 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 dois um quarenta e oito oitenta Para saber mais, siga arroba Caraíbas Hall no Instagram Nas lojas do Shopping do Médico você encontra diversas marcas e modelos de calçados Que vão garantir o conforto que os seus pés merecem Feitos para você que fica longos períodos em pé e que sente dores Calçados que são indicados para quem tem esparão ou problemas na coluna Venha conferir Shopping do Médico Produtos para saúde, qualidade de vida e bem-estar Segurança patrimonial Seu bem protegido por quem entende de segurança Empresas, condomínios, residência, proteção pessoal e segurança nos melhores eventos Compromisso e profissionalismo São mais de vinte anos de atividade em Irecê e região Contrate sete quatro nove 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 oito quatro nove nove zero três Segurança patrimonial Direção Edilson Araújo A pomada Neymax é a campeã contra as dores Porque é a única que deixa você preparado para o dia a dia A pomada Neymax é anti-inflamatória E tem o poder de aliviar dores no corpo, nas pernas, braços, torção, artrite, artrose, reumatismo e problemas de má circulação A pomada Neymax é a mais vendida porque age rápido, direto na dor Trazendo sensação de bem-estar e melhora seu desempenho A pomada Neymax é simplesmente a solução para seus problemas Procure a farmácia mais próxima de você Pomada Neymax, a campeã contra as dores Boletim da Copa Os bolinhas de João Dourado voltou a vencer na Copa de Futsal Bateu o PSG, direcê por três a um Seleção de Bititá voltou a empatar com o mesmo placar da estreia E Bititá dois, Juvenas de João Dourado também dois Nesse jogo, Aliel fez dois gols e assumiu a artilaria da Copa Nesta terça-feira, confronto e recense entre Olimpícica e Catuense de Itapicuru Oito gols no jogo, terminou quatro a quatro E o Alfa Futsal de João Dourado, mais uma vitória na competição, dois a um sobre lençóis Essa é a competição da Copa Caraíbas de Futsal Comparência ao ginásio, leve um quilo de alimento não perecível Copa de Futsal Caraíbas dois mil e vinte e quatro Entran, a Entran tem viagens para São Paulo com o tempo reduzido em até oito horas de viagem Viajando via Montes Claros, Minas Gerais, passando por Belo Horizonte Viaje para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Palmas e Tocantins Aqui para o oeste da Bahia, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães Passando por Seabra, outra rota por Barra do Rio Grande Ligue e tire dúvidas de horários e destinos ligando para 3641-3608 Cinquenta e seis anos de trabalhos dedicados a você Tá na boca do povo 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 Caraíbas Dezessete horas, mais quarenta minutos E aqui a gente manda um abraço, nosso amigo Fugão Aí na sua fazenda, em Baixa Venda, em Presidente Doutor Com a sua esposa Lene, ligando na gente, né? Ou é o mestre dos fogões Né? Nosso amigo Fugão, o Messias Tá sempre ligado na gente Aí cuidando dos seus animais Passa o dia em ir a ser e a noite recolhe, né? É bom dormir na roça, né? Acordar aí com o canto dos pássaros Naquela brisa da natureza Aí Messias, um abração pra você Pra Dona Lene, essa rapaziada toda Eu vou aproveitar também e abraçar Messias Aliás, Sambada E lá em João Dourado Ouvindo a gente também Lá em João Dourado Nosso muito obrigado A Daílto aqui em Iresê O pai do nosso amigo Agenor Dourado Também em casa Ouvindo a gente Nosso muito obrigado Pela sintonia Abraçar aí nosso amigo Áureo do Mel Em um buzeiro Áureo do Mel Agora ele está também fazendo a irrigação Saudável Produtos todos naturais Sem agrotóxicos, né? Ivanilto Também nessa área aí Lá em Barro Alto Em Lagoa Funda de Barro Alto Ivanilto É... O boca do povo Está aí dizendo o seguinte Você que está em casa Está sem fazer nada Dê uma voltinha no seu muro Vê que se pode encontrar aí Que possa ser realmente Uma piscina de água Para o mosquito da dengue Se adaptar Para o resto do Egito O Brasil Não só o Brasil Mas outros países também Já está realmente cometido aí Com essa situação Da dengue Que pra mim Para combater isso É muito mais fácil Muito mais fácil Do que a situação que passamos Com relação ao período pandêmico Com a Covid-19 Porque você não sabia Onde é que estava o vírus Pegava na superfície Pegava na respiração Nós fomos isolados Fomos isolados A estar dentro de casa E... O mosquito da dengue Você sabe onde é que ele fica Pelo menos desconfia O endereço Né? Não deixe só que O poder público Faça isso Faça a sua parte também Uma tampinha de garrafa Com aquele pouquinho de água Nela Já é um piscinão Um piscinão pra ela Pra o mosquito Né? Então É... É um conselho Que eu deixo aqui pra você Cássio Pereira Gilmar, 17 horas e 43 Gilmar, você que é um cara Mais experiente Conhece do Ordenamento Jurídico Eu tava passando aqui Agora à tarde Onde vai ser ali A futura estação Transbordo Eu vi algumas máquinas Mexendo Aqui, enfim Levou Aquela área Já que A gente tem uma área ali Que hoje Foi uma área Que foi arrematada Foi leiloada 30% Daquela parcela Do solo E quem é que tá Mexendo ali? Ali é a iniciativa Privada Ali é o poder público Ali foi anulada Todo O processo De 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 leilão Qual a informação Que a gente tem A informação Cássio Desse episódio Do leilão E da venda Daquela parcela Daquele solo Ali em cima A informação Que a gente tem É de que O que foi vendido Ali não foi o terreno Todo Foi apenas 30% Agora preciso fazer saber Onde é que está Esse 30% Que foi vendido Lá dentro da área Preciso saber Onde é que está ali O Ministério Público Recomendou Para Anular toda a ação Deu um prazo Me parece que esse prazo Não foi considerado E aí O Ministério Público Acionou a justiça Fez Tem uma Tem uma ação Tem uma ação Ajuizada Ajuizada Sobre esse episódio Estava demorando Tal Mas aí O Ministério Público Já entrou com a ação Deve estar saindo Pelo prazo Eu acredito Deve estar saindo Dentro em breve Dentro em breve Deve estar saindo isso aí E vai ficar ruim Porque é aquela coisa Que você faz Quer dizer Que você fez Sem consultar As bases jurídicas Você tem Os procuradores Do município Você tem tudo Aí faz isso Quando o Ministério Público Recomenda Você não Atende Então o Ministério Público Foi Recorreu A ação judicial É o juiz agora Que vai dar a sentença E isso é perigoso O caso Por quê? Vai chegar na frente A gente sabe Que isso aí Tem também Além da parte Que está errada Tem a conotação Política do caso Há interesse De que uma ação Dessa seja julgada Por uma corte A corte domina De três juízes Você sabe Que o ponto disso Acontece aí Meu amigo Aí você fica A improbidade Ele pega E você fica aí Cerca de oito anos Sem poder ser candidato Aí eu preciso que você Use a cabeça O seu QI Mas essa ação aí Pelo que eu estou sabendo aqui Deve estar Saindo A qualquer momento Essa decisão judicial Porque assim Eu passei agora A tarde Vindo lá de casa E percebi assim Gente eu acho Que tem que ter Mais a transparência Por parte do poder público Da prefeitura De informar A população Que foi uma ação Que foi Empetrada Pelo radialista Nosso colega Raí Cruz Por exemplo O Ministério Público A gente relatou aqui A matéria O Ministério Público Pediu anulação Anulidade Do procedimento Certo Pediu E aí A prefeitura Em contrapartida Deveria dizer O cidadão Contribuindo Pagador de impostos O que que está acontecendo De fato Com esse terreno Certo Ah vai fazer um transbordo Mas Mas quem é que vai fazer o transbordo Já que aquela região Hoje Hoje Trinta por cento Daquela parcela Daquele solo Corresponde A iniciativa privada É alguém que leiloou Comprou Certo Comprou É dono E acabou O poder público A prefeitura municipal Hoje Só tem Setenta por cento Disso Ou vai ter dois terços Certo E a iniciativa privada Vai ter um terço Acredito que é mais ou menos Por aí Certo Mas Quem é que está mexendo lá O que que está mexendo A lei A iniciativa privada Aquelas máquinas É do proprietário Do dono Que arrematou o leilão De um terço Daquela parcela A máquina Se for do município É da prefeitura A máquina Se for do município Não pode fazer trabalho Para o particular Certo Isso é proibido Proibidíssimo Qual é a ideia Qual é a ideia Do projeto Da estação de transbordo É a iniciativa privada Pegar esses trinta por cento Fazer lojas Fazer guichês Fazer restaurantes Fazer lanchonetes Áreas comerciais E depois E depois a prefeitura Entrar só apenas Com a parte De pista Área de pavimentação De ruas Vamos dizer que é mais fácil Certo O grosso da obra Que vai fazer É a iniciativa privada A gente tem que entender Que parceria público-privada Tem que ter transparência A gente tem que entender Que parceria público-privada Não é da forma Que a gente bem entender Porque quem é dono De uma coisa Que é privada Iniciativa privada Você é dono Você é proprietário Você chega a hora que quer Você sai a hora que quer Você demite quem você quiser Você contrata quem você quiser Você faz o que você quiser Porque já fala É privado Entendeu? Agora quando mexe Privado e público A gente tem que ter mais carinho Com as coisas A gente tem que ter mais sensibilidade Tem que ter um trato De informar a população De comunicar os meios De comunicação Rádio, imprensa Jornais, blogs, sites Pra ver de fato O que tá acontecendo Ninguém é contra Aqui a questão Do transbordo da cidade Inclusive merece Mas se dissesse Olha Se o prefeito chegasse aqui Numa rádio Dissesse Olha A parcela do solo De 30% Nós iremos fazer Restaurante Nós iremos fazer Comércios Guichês Box Pra exploração comercial Poxa Maravilha Essa ideia Porque você vai tirar Você vai vender Por 950 Foi 950 mil Não foi Gimão? Foi arrematado? Foi Coisa simples 950 mil reais Então você vai pegar Esse recurso A iniciativa privada Ela vai construir Ela vai operar Vai ter uma taxa Você pode alugar Os pontos comerciais Você pode alugar Para as associações Cooperativas De transporte Da região de Irescê Esses 950 reais Eu posso fazer As vias As vias ali Internamente Dentro da estação Do transbordo Eu posso fazer Um intertravado Posso fazer Uma pracinha De transição Dos comércios Para fora Da estação Do transbordo Eu posso pensar Em algo Que seja importante Para eu tentar Diminuir o máximo Possível De investimentos Da iniciativa Do poder público Dentro desse empreendimento Agora tem que chegar Numa rádio e falar É tanta obscuridade É tanta escuridão Certo? Que eu Eu não sei O que está acontecendo Com o jurídico Do município Eu não sei O que está acontecendo Com a comunicação Do município Para chegar E tentar resolver Esse problema A gente é cobrado Nas ruas A gente é cobrado Através de mensagem E aí Como é que de fato Como é De fato O que está acontecendo Com o tratamento de transbordo Como é O projeto Vamos pensar assim Qual A iniciativa Do projeto De tudo isso Então a gente Quer saber disso A gente pede também Para que A prefeitura O setor responsável Possa entrar em contato Com a gente Passar para a população Porque a população não sabe Eu mesmo não sei Como é que vai Como é o critério Estabelecido Para a execução Dessa obra E olha Que você é uma pessoa Esclarecida Fala-se Ah vai ter uma estação De transbordo Mas como é o formato Gente Certo Como vai ser a construção Já que a gente começou Em um leilão De uma parcela De um solo Que é um imóvel Do município Certo O que a gente percebe É que A gente deve ter Esse retorno Por parte da prefeitura Para ter entendimento Certo E dizer Ficar bem claro Ninguém É contra a extração De transbordo Nós queremos saber Qual vai ser O formato Qual vai ser O modelo De construção Dessa estação De transbordo De ingressir Nada mais E nada menos Do que isso Jumar Vou dar para ver A informação Que eu tenho Dentro do mundo Jurídico De que Essa decisão Já já Está saindo A canetada Já já Está saindo A canetada Com você 17 horas e 52 minutos A gente fala Aqui sempre No oferecimento Da casa Dos temperos A grandona Dos temperos Viu gente Você que está Precisando aí De comprar Aquele velho Tempero Tempero Para cozinhar Aquela velha galinha No final de semana Cozinhar Aquela Aquela carninha De panela Aquela costelinha De porco Já pensou Passe agora Na casa Dos temperos Lá nós temos Mais de 40 tipos De temperos Tempero Dona Maria Braga Tempero Do Du Guedes Chegou Chegou tempero Para aves Tempero Para arroz Temperos Para peixes Para massas Para carnes E muito mais Com a qualidade Que você merece Tá bom Então ligue agora Lá nós temos O caldo de costela Prêmio Viu Jumar Caldo de costela Prêmio Temos também Produtos descartáveis Utilidades domésticas E muito mais Faça uma visita A gente fica na avenida Ali no Mercadão Né Número 79 E pelo amor de Deus Gente Não confunda A casa dos temperos Originals Tem a faixada branca Coleteiro verde Aperta às sete da manhã Até cinco da tarde Você pode ligar no 749-99559-2273 Repetindo 749-9959-2273 Lembrando que estamos No queridinho No quero delivery Que é o roxinho Mais querido da cidade É o aplicativo Mais top Que é o quero delivery O roxinho Eu gosto mais Do azulzinho Do azulzinho É Então liga agora Viu Então você pode pedir Através Fazer seus pedidos Através do Quero delivery Do roxinho Ou então pelo nosso Telezap Que é o 749-9959-2273 Caso dos temperos A grandona dos temperos E na hora de comprar Seus medicamentos Na hora de comprar Seus medicamentos Não perca tempo Conheça a Drogaria Silva A Drogaria Silva Conta com a equipe Qualificada Dedicada para melhor E atender A Drogaria Silva Nós temos os menores Preços e descontos Em mais de 3 mil medicamentos Estamos localizados Na Vida Caraíba No 277 Em frente ao hospital Amanquerecer Olha o nosso disco Entrega Olha o nosso Telezap Liga agora Nosso zap 749-9945-8934 Temos o delivery também Que é o 749-9965-9014 Drogaria Silva É um novo conceito Em drogarias E farmácias E o Banco Bem O Banco Bem da Jamiranda Você já sabe O Banco Bem tem credibilidade E respeito com você O Banco Bem Oferece as menores taxas De juros Com parcelas Que cabem Do seu bolso Já pensou Você adquirir Parcelas Valores De até 25 mil reais Com parcelas Que cabem Do seu bolso Então liga agora Através do nosso Telezap Do Banco Bem Que é o 749-9945-8934 Oito e cinco Meia meia vinte e dois Tem o escritório Número um Que fica de frente ao Posto Visão Aqui na Avenida Caraíbas E o escritório Número dois Na Ali ao lado Da catedral Na matriz Aqui em IREC Você vai encontrar O Banco Bem Nesses dois endereços Então tá liso Precisando de dinheiro Liga agora pro Banco Bem Da Rio Amirando Que tá sempre ao seu lado E o amigão Do aposentado E o Laboratório Análise O Laboratório Análise Vem junto Pra compartilhar Sabe por quê? É muita vida E mais saúde Para celebrar São 44 anos De mercado Levando o melhor Da tecnologia Dos exames Laboratoriais Pra você Com preço justo E a qualidade Que você merece E a qualidade Inquestionável Olha lá Nós temos O Check-Up Kids Pra criança Check-Up Homem Check-Up Mulher Check-Up Se tem problema De hipertensão Regular sua hipertensão Direitinho aí Acompanhar através De exames Laboratoriais Então faça Seu exame Laboratorial No Laboratório Análise Que fica na rua Lafayette Coutinho Número 54 Próxima lei Um antigo fórum Atualmente Secretaria De governo Na esquina Da clínica De doutor Birajara Você vai encontrar O Laboratório Análise Você pode ligar também Nosso Telezap Que é o 0800 0024000 Laboratório Análise Porque a qualidade Está no ar Seu Gilmar Agora são Dezoito horas Aliás É sete horas Mais cinquenta e seis minutos Mandar um abraço aqui Essa rapaziada aí Né Deraldo Armarinho Dudu Contador Carlinhos Calle É Nosso É A rapaziada aí Os vascaínos De modo geral Daqui a dezenove horas O encontro lá Com o RB Bragantino Briga de cachorro grande Vídeo Cássio Briga de cachorro grande E Lembrando Que é mais uma rodada aí Do Campeonato Brasileiro Mas teve já Aconteceu a segunda rodada Da Copa Futsal Caraíba Né Cássio A rodada de ontem Inclusive O pessoal de Itapicuru O pessoal de Itapicuru lá Né Deu Mostrou a cara E mostrou pra que veio também Né Complicou a situação Acredito que muitos pensavam Que seria o azarão Mas não Teve até condições E oportunidades De sair Com os três pontos Da partida Três pontos da partida Né Tomou um gol Saiu duas vezes em vantagem No placar A equipe Da 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 Catuense Né Lá de Itapicuru Cássio E O que você achou Do jogo de ontem Rapaz Dois jogos Sensacionais De ontem Primeiro jogo Catuense Quatro Olimpídeo Também quatro Vila de Lençóis O Alfa O Alfa acabou vencendo A Vila de Lençóis Por dois a um Já está classificado Alfa de Futsal Tem cem por cento De aproveitamento Os bolinhas também Cem por cento De aproveitamento Então jogo Dois jogos ontem Que parecem ser Jogos profissionais Parabenizar A equipe da Catuense Parabenizar A todo o staff Da Da Catuense Né Ao pessoal de Lençóis Que Saiu de Lençóis Pegaram ali um combinado deles Ali de Ceabra Chapada Diamantina E que Lençóis Enfrenta na próxima semana Última rodada Vila de Lençóis Última rodada Da primeira fase Enfrenta o ACCU Nosso amigo Edmário Machado Lá do Ibaí Jarão Lá do Ibaí Essa turma vem Disputar essa vaga Viu? É ACCU E Vila de Lençóis Disputando Essa última vaga É No grupo É D Tá bom? Então Parabenizar Todas as equipes Eu tenho um recadinho Aí né Meu amigo Ico Recadinho da Prefeitura Municipal Lá de Barra do Mendes Aí um recado Prefeito Vamos passar aí Pra gente Recadinho lá da capital Da amizade Município de Barra do Mendes Dezessete horas e cinquenta e oito minutos Cinco e cinquenta e oito minutos Mas faltando dois minutos Tipo a dezoito horas Vamos pra casa Vamos pra casa A gente que está aí Nos ouvindo Amanhã A partir das Seis e trinta da manhã Tem jornal né Com Zé Basso Com o Quizinho André Luiz Meio dia O Jornal da Caraíba Aí realmente É o campeão De audiência E O Boca do Povo também Nessa quinta-feira Quero dar um abraço A todos vocês Abraço ao nosso amigo Fernandão do Doce Fernandão de De jovem Lá no achado Né Muito obrigado A todos vocês E eu vou dizer o seguinte É no balançado Da carroça Que as merancias Se ajeitam Ave Maria Manda um abraço Pra minha amiga Laerte Lá em Cano Onde Biti tá Viu Abraço a Laerte Um abraço a toda turma aí Aí filho do nosso Saudoso amigo Dedé Né Laerte Dedé aí Gente boa Faz falta Né Laerte Mas Deus abençoe vocês aí Um abraço Entendeu Um abraço a todos vocês aí E aí vamos ficando por aqui Com 18 horas em ponto O Boca do Povo vai ficando por aqui Eu prometo voltar amanhã Em mais uma edição do meu Do seu Do nosso Boca do Povo Fica agora 18 horas Com Ave Maria Depois com o premiadíssimo Queridíssimo Raimundo Cruz Com o Raicruz Com o Arco da Velha As Empuradas Valeu Fui Tchau Até amanhã Fui Tchau 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 Tchau